Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos e em cada um viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Alma e coração Long live the walls we crashed through All the kingdom lights shine just for me and you I was dreaming long live all the magic we made And bring on all the pretenders Wonder I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there on the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Nós construímos historiamente Long live all the mountains we built Long live all the mountains we built I have the time of my life Come, daddy Falls to the ground Made these memories Take off Falls Semprei um momento Que fez promessa pra nós dois Pintando o nosso destino Por o simples pleno e sem fim Que fosse assim sem o lugar Fosse pra sempre eu cheguei O sonho que construímos Me vi feliz eu te achei Será muito mais que achar Será muito além que pensar Long live the walls, we crashed through I had the time of my life with you Long live the walls, we crashed through Found a candlelight shine just for me and you And now we're screaming Long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Sing along, live all the mountains, we made I had the time of my life Fighting dragons with you Long live the look on your face And bring on all the pretenders One day We'll be remembered